Hi, how are you today? Então hoje a gente vai justamente ver como responder essa pergunta quando alguém pergunta pra você How are you? How are you doing? How's it going? How's everything? Quando alguém pergunta como você está E é muito comum a gente ouvir essa resposta, né? Principalmente de brasileiros Acho que é a primeira que a gente aprende I'm fine, thanks, and you Então eu quero te apresentar outras formas de responder isso, tá bom? Além de I'm fine, thanks, and you Ou a gente pode também tirar e falar só fine, thanks, and you Mas eu quero te apresentar And you Outras formas de você falar isso E você? Então assim, tem uma outra forma legal de você falar And you Que seria what about you? What about you? E você? Isso é uma expressão que tem o mesmo significado E você? What about you? E uma forma bem bacana também Que é What about yourself? What about yourself? Que também vai significar E você? What about yourself? Tá? Então, você pode falar I'm fine, thanks What about yourself? Você pode usar Thank you É, um pouquinho maior Thank you Então ele é um pouquinho mais formal, talvez Mas a diferença é mínima entre eles E tem uma resposta Que eu acho que é muito legal Que as pessoas usam muito, né? Os nativos do inglês usam muito Que é I'm good Thank you What about yourself? Então Eu estou ótimo Então vamos explorar esse vocabulário Desse disco aqui Então temos aqui Well Well é bem Que é muito parecido com fine Fine também é bem Temos great 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 é ótimo Good Bom Mas as pessoas usam dessa forma I'm good Estou bem Se a gente fosse fazer uma tradução Ok Yeah I'm ok Estou ok E Not so good Não tão bem Então I'm not so good Então alguém te pergunta How are you? E você pode dizer I'm not so good today Não estou muito bem hoje Tá bem? Então Então agora que você já conhece Já está familiarizado com esse vocabulário Queria que você aqui nesse material Montasse várias possibilidades Várias combinações De como você pode responder essa pergunta How are you? Queria que você montasse seis combinações diferentes Usando tudo que tem aqui Então eu vou dar exemplo de três Só usando Eu vou usar só o I'm good Então eu poderia I'm good Thank you What about yourself? Já é uma I'm good Thanks What about yourself? Já é duas I'm good Thanks What about you? Já são três Então experimente várias possibilidades Compartilhe suas respostas Com seu professor Com seus colegas Take care Bye 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 bye